Durante toda a semana do Dia Internacional das Mulheres foi realizado o projeto Sorema Mulher. A cada dia uma atividade voltada ao público feminino foi realizada. Um deles foi o Dia da Beleza, onde foram realizadas massagens faciais e maquiagem. É tudo o que elas gostam. A semana foi preparada para as mulheres. Realmente a gente abriu com palestras, teve aquele presente maravilhoso do coral, Canto Livre, da Sorema, que presenteou as mulheres. Ontem nós tivemos a apresentação de dança, que foi maravilhosa, que você teve a oportunidade de registrar. E hoje é um dia, eu acredito que de todos, uma especial, onde a gente cuida dando um mimo para a mulher. Nós estamos fazendo a massagem esfoliante nas mãos, dando dicas de maquiagem, fazendo maquiagem nas mulheres, pegando o ponto fraco de cada um, seu olho, sua boca. Então é um dia, assim, que está sendo um grande prazer em trabalhar nele, né? Inclusive até usufruir já um pouquinho dele. E a gente está com as meninas também, estão fazendo a massagem, quick mess, relaxante, a massagem facial. Então é um dia de cuidados mesmo e de relaxamento. Tudo que uma mulher precisa, a gente precisa pelo menos de alguns momentos disso. Como você está se sentindo fazendo essa maquiagem maravilhosa? Ah, muito bem! Você viu que os seus olhos estão cheios de brilho? Sim! Está bonito! Obrigada! Nossa, está uma delícia! Bem relaxante? Muito, dá para dormir! Dá para dormir? Eu acho que você vai dormir! Pô, quase! O que você está fazendo nela? Agora eu estou fazendo uma massagem facial, relaxante, ajuda no colágeno, aí a gente tem também a massagem corporal no corpo inteiro. Então aqui a gente só está fazendo uma demonstração, que é uma massagem facial. É tudo de bom! Muito bom! Olha, maravilhada, viu? É bom ser paparicada, não é? Nossa, tudo de bom! E está ficando com a mão lisinha, gostosa agora? Lisinha, gostosa! Estava necessitada! Gostou da iniciativa do Soremo em promover essa Semana das Mulheres? Adorei! Então parabéns! Está na fila esperando para fazer uma massagenzinha? Isso, uma hidratação, né, que ela vai fazer? Não, é uma drenagem. Vai fazer uma drenagem facial? Facial! Fique, hein? Estão ansiosa? Estão ansiosa! Vai dormir, porque é gostoso! É muito bom, né? Você já fez? Não, eu ainda não fiz, mas pretendo fazer. A senhora está na minha frente! Estou na tua frente! É por idade! A Soremo caprichou nessa semana voltada às mulheres. Eu, como mulher, também gosto de me paparicar um pouquinho, não é verdade? Então, agora eu vou aproveitar um pouquinho e vou fazer uma bela do Mameyke. Vamos lá? Vamos! 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 Vamos!